A AMADA tem, de facto, um concelho privilegiado, a vários níveis, mas particularmente a nível da rede de butacas escolares, que não tem faltado com nada, absolutamente nada do que é mais inovador, mais necessário para todos os professores bibliotecários das escolas associadas. Também posso dizer que os professores têm apreciado e têm beneficiado dessa formação e têm aplicado. Portanto, todas as nossas bibliotecas escolares são efetivamente muito dinâmicas, muito trabalhadas ao nível daquilo que é um dos papéis principais da biblioteca escolar, que é, efetivamente, fazer as pontes com a sala de aula, com o currículo, com as famílias, com os projetos, com a inclusão dos meninos, com a diversidade linguística e cultural da população, sobretudo em AMADA, que é muito multicultural. Portanto, nas bibliotecas escolares e no seio das equipas ligadas às bibliotecas escolares está um potencial enorme que tem sido crescente do meu ponto de vista. Tchau. 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 Tchau.